Mais uma vez eu vou te deixar, mas eu volto logo pra te ver Pouco saudades no meu coração, mando notícias de algum lugar Eu sei que muitas vezes te pedi esperar demais, mas Mesmo na distância, o meu pensamento voa longe demais Fico imaginando você sofrendo na solidão Quando eu vou deitar, penso em você, em seu papo dormindo Longe de você, meu bem, longe da alegria Longe de você, meu bem, longe do nosso pai Mais uma vez eu vou te deixar, mas eu volto logo pra te ver Pouco saudades no meu coração, mando notícias de algum lugar Eu sei que muitas vezes te pedi esperar demais, mas Mesmo na distância, o meu pensamento voa longe demais Fico imaginando você sofrendo na solidão Quando eu vou deitar, penso em você, em seu papo dormindo Longe de você, meu bem, longe da alegria Longe de você, meu bem, longe do nosso pai Mais uma vez eu vou te deixar, mas eu volto logo pra te ver Longe de você, meu bem, longe do nosso pai